Música Buenas galera Eu tive que gritar um pouquinho mais Enfim, eu tava com o microfone lá na nuca Que coisa feia Mas enfim, estamos de volta com Mais um vídeo E galera Resolvi instalar Remote Tech no QSP Vamos lá Pula pro jogo Nossa, é muito minúsculo aqui Scale, what's scale É Enfim, instalei o Remote Tech Vamos ver aqui a nossa Estação Ligada a todas As nossas Naves flutuando no espaço No caso só uma E vamos ver como é que está a nossa Fly Moonwalker Só que não Yeah Cara Eu sempre esqueço de ligar a lâmpada Porque ela dá uma cor Sem a lâmpada não tem cor Praticamente Ok Aqui está ela Está flutuando aí Quero deixar o vessel flutuante aqui É que tem o flutuante Mas enfim Nós temos mil e pouco de Delta V Se a gente virar aqui A gente vai precisar 860 para ir Dar um Fly by Moon Então significa que Opa Não, aqui Aqui A gente vai poder ir para a Moon Para isso Eu tenho que calcular A Moon está aqui Então Quando estiver aqui Provavelmente Ué Será que eu não posso Marcar ainda a órbita M M Ué Cadê a marcação de órbita Cara Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui Nessa porra Ela está verde Está Na cor Que eu posso marcar Cara Ué Como é que eu vou fazer para marcar Eu achei que já ia liberar agora Como é que eu vou fazer minha órbita Perfeita Perfeita Cara Aqui Diz que eu estou Fode de conexão da base Ué Vamos ver Não é que track station Que eu quero Eu quero Na base No space center Aqui ó Ah Preciso de 65 mil Cara Vamos ver se eu consigo uma grana Pegar alguma missão E aí E aí Vamos ver aqui. Eu só tenho que fazer uma órbita não... Eu só tenho que botar em órbita e tirar ele de órbita, né? Vamos ver se eu consigo fazer. Ganhar uma grana pra poder upar nosso esquema, né? Então aqui, ele é um foguete pequeno, então... Preciso de pouco combustível, tô com problema de... Ah, só um pouquinho. Enfim, rinite, galera. Vou precisar dessa antena... Ahn... Preciso de um tanque... Ahn... Preciso de um tanque... Coisa pequena, isso aqui. Ahn... Ahn... Eu vou precisar de energia nela. Espero que 2 dê certo. Na verdade, eu vou tentar sem energia. Primeiro. Ahn... Isso aqui. 2 dê isso deve dar conta pra subir em órbita. 5 mil, cara. Tem mais que sobra. 4 mil e pouco. Beleza. Ahn... 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 Orbital... Desumana. Beleza. Eu vou querer dar um recovery nela, né? Como é? 3 não? 2 só. Tá louco? 3 paraquedas. Nem preciso de tudo isso. Não precisar nem de 2, eu acho. Eu acho, né? Mas, enfim. Vamos tentar. Vamos. Ahn... Eu não tenho SS. Então, vamos tentar decolar. Então, deixa a metade da potência mesmo. Vamos ver o que vai dar. Eu não botei uma coisa importante. Reverte. Tem uma coisa muito importante de botar. Que é esse cara aqui. Ele vai ajudar muita gente a ter controle futuro. Ahn... Só pra garantir. Eu tenho alguma coisa. Não tem nada de controle ainda, né? Enfim. Mas, eu preciso pelo menos do... Quebra-Engineers. Já que um... Ah, galera. Inclusive, saiu a versão oficial do Quebra-Engineers, né? Então, lança. Vamos botar a força aqui no início. Não faz mal ter muita força. Agora, a gente vai reduzir a força um pouco. Opa. Segura. Sabe uma coisa importante de botar? Era a asa. Reverte. É por isso que eu não jogo no modo hard, cara. Porque eu sempre esqueço de uma coisa. Tinha que botar uma asa. Uma asa pequena de preferência. Eu tenho quatro, né? Isso aí. Porque senão... Se eu não tiver um lift, eu não vou manter o equilíbrio dela facilmente. Ainda mais que eu não tenho essa S. Lança com força. Nossa, é muito massa pra tudo que é lado. Zaz, zaz e tal. Reduzimos a força porque tá com drag foda pro caralho. Mas tô com um controle bem maior na nave, galera. Pode até diminuir um pouquinho mais a potência. Porque eu não preciso enfrentar a gravidade, mas não... Eita, cuzão. Tá, não... Eu vou ter que botar uma asa maior embaixo e uma menor em cima. Ou seja, essa aqui. Vem pra cima. E botar uma asa um pouquinho maior embaixo. Porque ele não segurou, cara. Enfim. Caiu pra cacete o Delta V. Vamos aumentar o combustível, então. Isso aqui é garantido. É, tá complicado. Não tá fácil pra ninguém. Lança. Deixa eu já preparado uma inclinação leve pra direita, né? Que é por 90 graus. Controlar o tempo de queima. Dois terços da potência. Controlar o tempo de queima. Dois terços da potência. Que nada totalmente para 90 graus. Eita, segura. Segura no dedo. Esse que é o problema não ter um piloto na nave, é segurar no dedo, sem SS, é dedão segurando. Ai meu deus, é muito ruim não ter SS, cara, ai que inferno! Cara, que inferno, não ter SS, velho, sério. Ai meu deus cara, que merda! Depois vou mandar uma segurada boa aqui. Ok, agora eu tô girando que nem louco. Eu quero conferir cara, como é que tá o radar. Ai, eu vou sair do radar logo logo cara, que raiva. Hum, qual que é a minha missão mesmo? Station Orbit, cara, não vou entrar em órbita nem morto. E aí, eu vou sair do radar. E aí, eu vou sair do radar. E aí, eu vou sair do radar. E aí, eu tenho 2 segundos ainda de combustível. Ok, eu consegui a missão pelo menos cara. Tá, antes de mais nada, out of power, out of power. Acabou a energia. Cara, eu consegui botar em órbita na hora. Que raiva. Ah, mas ganhei uma graninha cara. O negócio é esse cara, é ganhar grana aos poucos. Ahn, o que que a gente quer aumentar isso? Não. Não. Aí. Uh. Cara, 15 mil de vídeos só pra ganhar uma grana. Que coisa. Óbita desumana cara, eu perdi o satélite praticamente. Não recupero mais. Nós somos o nosso primeiro lixo espacial. Ó, tá lá ó. Tá até perto cara. Se for ele, é o nosso lixo espacial. Mas enfim, cadê a lua? Tá ali. Então provavelmente... Olha a órbita cara. Ah é. Aqui tá aqui o lixo espacial. Não, esse aqui é o Fly Moon. Esse aqui é o lixo espacial. Tá, a lua tá ali. Então provavelmente aqui. É 860 dessa órbita. Eita. Estamos em periápices de 300 com uma volta a terra com periápices de 25. Perfeito. Ahn. Ahn. Nós já estamos aqui. Warp. Aqui. Então vamos dar o Warp. Aqui. Olha o combustível. Controlar o combustível. Então vamos controlar agora por aqui cara. Nós não vamos ver mais a nave. Um tempo. Um minuto pra queima. Ahn. 800 delta V vai dar... Vou botar uns 20 segundos de queima. Aqui ó. Que bom ver a órbita abrir aqui. Vai tá um pouquinho atrasado galera. Mas eu não vou arrumar ela. Ela tá mais atrasado que esperado na verdade. Tá quase segundo atrasado a nossa órbita né. Eu demorei pra conseguir ajustar sabe. Eu achei que ia ajustar rápido. Não ajustei. Mas enfim. Não dá nada. Ahn. Depois a gente vai ajustando. Quando chegar na abertura da órbita aqui a gente vai ajustando. Ahn. Não dá nada. Ahn. 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 Agora que vai abrindo mais rápido a gente vai tentar diminuir a potência cara. Ahn. Ajusta a órbita em. Ahn. Eu acelerei demais ou acelerei de menos? Ahn. Ahn. Não sei. Vou fazer o seguinte. Maneuver libera. Criou o manoeuvre aqui. 38, tá. Eu quero ver como é que... Focos. Vou passar um pouquinho mais longe do esperado. Mas não faz mal. Cada foco de volta é zero? Eu não me lembro qual que é o botão pra voltar o foco na nave, cara. Eu nem sei. Eu não me lembro. Eu não me lembro. O que eu faço? Eu não vou passar. Eu não vou passar. Foco na nave de volta, não me lembro qual que era. Eu fiz merda, mas a merda que eu fiz foi boa. Tá, aim, shotgun. Antes que eu faça outra merda, desabilita aqui. Desabilita aqui. Caraca, eu quero ver agora o que deu aqui de resultado. Eu vou passar dois mil metros, aqui eu vou passar cento e poucos, tá? Eu queria descobrir como é que eu volto pra nave, velho. Eu não me lembro qual que é o botão do Focus. Se era o Winter. Se era o V, mas enfim. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um manoeuvre. Focus. Vamos. Vamos. Eu vou dar o Arbitec. E aí eu vou ajustar depois a órbita, saca? Porque eu tô em órbita, eu vou entrar em foco com o Moon, cara. M. Ó, o Térsia tá afastando. Cadê Moon? Ó, tô chegando em Moon. Ó, eles mandaram alguma mensagem lá, eu não consegui entender. É só tipo, blá 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 blá. E, nos aproximando. Entramos na órbita da Lua. Estamos na órbita de Moon, galera. Vamos lá. Bora fazer ciência. Ahn... Se eu enviar isso aqui, eu pego 50. Não. Não guarda. Login. E esse aqui. Eu posso fazer V8? Não, não posso nesse nível ainda. Beleza. Eu vou só passar reto aqui, pô, Moon. Tem que dar o Warp pra cá. Ok. Cadê Moon? Moon, Moon, Moon. Tô passando muito longe de Moon, cara. Não tô vendo Moon. Ah, aqui tá Moon. Tô passando do lado escuro de Moon, cara. Cadê o Sol? Não consigo ver. Agora, eu tô num momento, às cegas. Tem o Imperiapsis. Eu posso aqui. Eu posso aqui. Esperar, precisa que tá muito aberto. Não, não. 13 é muito bom. 52. 52. Dá pra dar uma boa freada, né? Então, vamos dar um Warp daqui. Vamos aproveitar aí e ativar os motores. Ah, nós temos 68 minutos. Dá um Warp até aqui. Estamos quase sem eletricidade. Ah, gente. Ah, gente. Estamos quase sem eletricidade, galera. Se ele fica aqui... Eu tenho que desligar o Warp. Pai, essa distância que eu tô tá muito... Opa! Eu consigo bugar. Beleza, consegui bugar. Ainda quero descobrir como é que eu faço pra dar... Focus, cara. Qual que é o botão de focus? Eu não lembro, cara. Ali tá... Carbin. Carbin. Eu acho que foi algum bug, cara. Que permitiu o da... Da boost. Eu tô... Zero de eletricidade, cara. Nossa, nem se sobrevivo. A... A órbita. Eita. Entrando em órbita. Temos um pouco de combustível. Nossa, quebrou tudo, cara de ciência. Até o escudo quebrou. Nossa reentrada. Será que vamos sobreviver, galera? Será que não vai explodir nossa cabine? Eu não salvei. Não esperava que desse tão errado a nossa missão. Nossa vantagem é que a gente tem escudo ainda. Olha, tá esfriando. O escudo tá mantendo, pelo menos, cara. A ciência já era. Mas a missão foi cumprida, ó. Squad Moon. Ó, Flavay Moon. Pelo menos recuperamos um pouco da grana que a gente perdeu. Olha o escudo ali indo embora, cara. Puta que pariu, véi. Deu ruim nessa volta, cara. Porque faltou energia e eu fui do jeito que deu, cara. Desculpa, galera, mas foi do jeito que deu. Eu não tinha controle total sobre a nave. Já tá safety aqui pra abrir paraquedas. Olha lá. A walker. Nem sei que traje... Cara, até mudou o meu trajeto de órbita, não. Nem sei onde é que foi o meu debris, cara. O meu debris tá lá longe, ó. Hum, vou abrir dois mil, cara. Aqui, ó. Deixa ele descer devagarinho. Não, até que tá preso ainda, cara. Meu escudo, só que tá deslocado aqui. Caralho, velho. Aí, ó. Gis que o escudo já era. O escudo bateu lá no fundo, ó. Pô, caralho. Não sobrou nada de ciência, cara. Nada. Pegou fogo em tudo, velho. O cara perdeu metade da nave. Eu sabia que ia explodir, cara. Vocês viram o planejamento. Era kabum. Vamos descer com velocidade aqui. Inclusive, nem acesso. Caralho, velho. Que desespero. Coitado de Jebedai. Ai, não pode sair da porta porque tem essa porqueria aqui na frente. Enfim, vamos dar recuo, velho. Cara, que desespero, velho. Dois vídeos pra... Da kabum. Primeiro, a gente resgatou o Jebedai, né, cara? 22 de ciência. É pra pegar bem mais. Acuparamos bem pouquinho de grana. É. Foi uma missão complicada. Isso aqui vai ser importante. Pra cá vai ter uma coisa importante também, que são os painéis solares. Isso aqui vai nos salvar, cara. 90, nós temos 95. Cara, eu vou pegar o painel solar. É muito mais importante que qualquer outra porra, velho. Isso é mais importante que isso aqui. Porque a gente faz uma missão decente até mundo. Enfim. Galera. A gente fica por aqui. Ganhamos 500 mil. Cara, recuperando toda a grande a gente gastou no último vídeo. Mas, cara, que... Que cagaço, velho. Sério. Oh, eu achei que ia dar merda. Vamos ver aqui. Mas, esses dois são muito boas missões, cara. Eu posso pegar no máximo 7. Explorei. Explorei Moon. Agora... Eu tenho que orbitar Moon. Vai ser uma grana boa. É só orbitar. Não preciso nem pousar, cara. Se eu não quiser. Mas, enfim. Eu não vou recuperar nada. Cara, olha a quantidade de missão que a gente tem aqui, cara. Cara, tem muita coisa interessante pra gente fazer. Ah, é. Essa aqui é interessante. Futuramente. Porque, primeiro, a gente tem que criar uma rede satélite, cara. Isso que é foda. Não dá pra mandar missão sem ninguém se a gente não tem ainda o básico, sabe? Mas, enfim. Galera, muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Então, pedido de sempre, visite nossa página no facebook.com.br Barra Alco-Crazy Brasil. Dá curtida. Novidades sempre vão direto pra lá. Primeiro lugar que sai novidade é no Alco-Crazy Brasil da página no facebook. Curta o nosso vídeo. Favorite ele. E se você não é inscrito, se inscreva. Ajuda muito o canal a crescer. Que merda. E deixe comentário, né, galera? Porque comentário ajuda muito a saber que se o canal tá indo bem ou não tá indo. Fala o que achou do vídeo. Não gostou? Gostou? Por quê? Do que se alimenta? Enfim. É, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Valeu. Falou.